MÚSICA 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 Hoje é sua arte, sou parte da tua parte, salvida da tua vida, a canoa dos baixinhos que teus filhos outros traz. É a lua de outras eras, primaveras legais, seu destino com a história, na memória dos rapores. Vai do hino que eu te oferto, é o aberto sobre nós. Vai do hino que eu te oferto, é o aberto sobre nós.